Uma maneira fácil de controlar quando GIFs animados devem ficar animados. Um novo Lightbox com muitas opções e uma qualidade incrível. E uma maneira de encontrar micro scripts para diversas necessidades com JavaScript. Tudo isso agora no DPW Expo. FreezyFrame.js permite controlar se GIFs animados devem ou não ficar animados conforme seja necessário. Então, por exemplo, aqui Animate on hover. Quando a gente faz o hover, o GIF fica animado. Temos aqui um exemplo com click. Então, ao clicar, fica animado. Pode ver que ele está. Quando clica novamente, não fica mais. Temos triggers. Então, aqui que a gente coloca um start. Só quando clica no stop, ele para. E é possível colocar até um íconezinho de overlay. Esse play aí. Quando a gente dá o hover, o GIF se aciona. O código, apesar de não tão explícito, é possível ser consultado aqui pelo inspetor mesmo. Então, é bastante tranquilo de ser usado. Somente colocando uma instância nova dele, colocando seu seletor e qual será o tipo do trigger. Certamente, você deve dar uma chance ao FreezyFrame.js quando for preciso controlar GIFs animados em seus projetos. Spotlight é um Lightbox novo que surgiu aí com opções bastante interessantes. Então, temos aí aqui um slide. A gente colocou o Lightbox, ele faz o slide. Aqui, a parte de colocar com o seu tamanho máximo ou não. Embaixo, podemos conferir um title e alguns caracteres de descrição. Temos também minimizar e maximizar o tamanho. Aumentar e diminuir o tamanho. Aqui, um modo como se fosse noturno ou normal e colocar um play no show dos slides. Perceba em cima que ele tem o seu timer e, assim que ele é concluído, troca-se para a próxima imagem. É interessante notar que, quando você está em mobile, vamos simular aqui através do Chrome, Essa opção dele, do tamanho completo, permite um pen aqui, permite arrastar a imagem para ver ela completamente, O que é um recurso muito desejável quando se está trabalhando com dispositivos móveis. A sua API também é bastante interessante. Então, demos um show aqui com a opção de slide habilitada e, ao passar para a próxima, é um slide. Ele tem, por exemplo, um flip. Vamos mostrar aqui e, ao passar, é um flip e outras opções mais. É possível olhar o seu GitHub e encontrar aqui informações mais detalhadas. Com certeza, o Spotlight merece também a sua atenção e é um novo Lightbox Slideshow que está chegando com tudo aí nas webs. Está gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E, para finalizarmos em grande estilo, temos aqui o MicroJS, que é um buscador já conhecido da comunidade JavaScript, da comunidade front-end, que permite a busca de recursos diversos de JavaScript, mas com um diferencial. São recursos micro, né? Recursos levíssimos. Olha aí, scripts de 0.2K, 2K, 0.7. São todos bem baixos. Então, é possível que você procure aqui por qualquer tema, por exemplo, JSON, e ele vai lhe mostrar diversas opções disponíveis aqui, e ranqueadas pela ferramenta, que consta no seu índice aqui. Então, temos várias opções. Então, vamos procurar, por exemplo, CSS. E temos aqui utilitários diversos para CSS, levíssimos, menos de 1K, 1K, com certeza todos menos de 5, veja só, 2.9, 0.6, coisa muito boa. Por exemplo, para se trabalhar com o scroll, será que eles têm alguma coisa? Têm sim, 0.9, 1.2, 1.6, enfim. O MicroJS tem um índice bastante interessante de micro recursos JavaScript para serem usados. Temos aqui uma opção para você apresentar ou não tags, em que a partir delas você pode clicar e ir para a lista daqueles recursos correspondentes, e alternar aqui as cores, caso você queira. Então, ficamos aí com o MicroJS, um site, um buscador de micro recursos já conhecido pela comunidade, e que, caso você ainda não tenha acessado, vale muito a pena. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E aí E aí E aí E aí E aí